...viária paralela à Metrofer 2016. Antes de darmos início à cerimônia, gostaria de passar alguns avisos importantes. Os fones de ouvido para tradução simultânea estão disponíveis na entrada deste auditório para a conferência que acontecerá seguida da sessão de abertura. Os certificados estarão disponíveis online após o evento. Pedimos por gentileza que mantenham os celulares desligados ou no modo silencioso. Está disponível na Secretaria do Evento a lista de inscrição para as visitas técnicas que foram gentilmente programadas pelas empresas Metrô, CPTM, EMTU e Via 4. A programação das visitas técnicas no Metrô de São Paulo, local a ser visitado, o pátio de manutenção será no dia 16 do 9 às 14 horas. Na Via 4, local a ser visitado, o simulador de trem no pátio da manutenção da linha 4 Amarela será dia 16 às 9 e meia da manhã. Na CPTM, o local obras da linha 13, já de aeroporto de Guarulhos, será dia 14 do 9 às 8 horas, na estação USP, leste de linha 12, Safira. E na EMTU, local a ser visitado, a VLT Veículo Leve Sobre Trilhos, da Baixada Santista, Santos, São Paulo, será dia 15 do 9 às 8 da manhã. Então, devido ao número limitado de vagas, será prioridade para os participantes inscritos e, no caso de sobrarem vagas, poderá ser aberto aos participantes visitantes. Informações poderão ser obtidas na secretaria do evento com o senhor Denis. A IAMESP dá as boas-vindas a todos e agradece a presença, que vieram, além de prestigiar, mas também aprimorar a qualidade dos temas que serão abordados, tornando este evento mais importante e significativo para o transporte público. Os 25 anos da IAMESP foram pautados pela valorização, difusão, representação da tecnologia metroferroviária nacional e internacional na promoção e valorização técnica dos desafios do presente, mas voltados para o futuro do setor e na melhoria da qualidade da mobilidade. Este ano, o tema central é investir e avançar com eficiência. Esta 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a Metrofer 2016 é uma realização da IAMESP, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô de São Paulo, com patrocínio das empresas apoiadoras, que estarão apresentados nos painéis e banners distribuídos no evento. Senhoras e senhores, para darmos início à cerimônia de abertura da 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a Metroferroviária 2016, convidamos para compor a mesa diretora, o anfitrião e presidente da IAMESP, o senhor Emiliano Stanislau Afonso Neto. Acompanhando-o, a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado do Paraná, Sida Borghetti. O excelentíssimo senhor secretário estadual dos transportes metropolitanos, o senhor Clodoaldo Pellicione. O senhor Paulo Menezes de Figueiredo, presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô. O senhor Paulo de Magalhães, presidente da CPTM. O senhor Antônio Geraldo Alves Bozhard, diretor de Administração e Finanças da CBTU, representando o senhor José Marques de Lima, presidente da CBTU. O senhor Gilberto Fortes Flores, filho presidente da ANP Trilhos. O senhor Harold Zetkoff, presidente da Via 4. O senhor Luiz Valença, presidente da CCR, Metrô da Bahia. Podem tomar os seus assentos, por gentileza. Agradecemos a presença de diretores, representantes de agências de transportes, de agências de regulação, técnicos, especialistas e estudantes aqui presentes. Também agradecer o senhor Cláudio de Sena, Rodrigo Vilaça, Frederico Bussinger, Vicente Abate e o professor Cardoso. Muito obrigado pela participação. Senhoras e senhores, neste momento, a execução do hino nacional. Por gentileza. Senhoras e senhores, sim, sim, sim. Senhoras e senhores, primeiramente portais, pre 쓰iboso. Senhoras e senhores, primeiramente portais, 川 de Sou Böping. Senhoras e senhores, primeiramente portais, Ouvindo Ipiranga as margens plácidas E o povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu melhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu senho, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela capa, sal e sal Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Música Deitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos limpos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, pela capa, sal e sal Brasil, de amor eterno Seja símbolo Olá, parúquios, tempas estrelado Perdido o verde e ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas cegues a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá porada Entre outras mil, resto o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol As mães, gentil Pátria amada, Brasil Música 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 Senhoras e senhores, dando início aos pronunciamentos É com grande honra que convidamos para saudá-los O anfitrião e presidente da IAMESP O senhor Emiliano Stanislaw Afonso Neto Senhor Emiliano, só um minutinho Eu quero convidar também agora para fazer parte da mesa diretora O senhor José Fernandes Martins Presidente do CIMEFRE Sindicato da Indústria de Equipamentos Ferroviários e Rodoviários Uma salve e palmas por gentileza Senhor Emiliano Boa tarde a todos É uma satisfação tê-los aqui E eu quero saudar a senhora Cida Borghetti Vice-governadora do Estado do Paraná O senhor Clodoaldo Pelicione Secretário Estadual dos Transportes Metropolitano do Estado de São Paulo O senhor Paulo Benezes Diretor-Presidente do Betrô de São Paulo O senhor Paulo de Magalhães Presidente da CPTM O senhor Antônio Geraldo Alves Bossardi Diretor de Administração e Finanças da CBTU Representando o presidente da CBTU O senhor Joubert Fortes Presidente da INP Trilhos O senhor Harold Schwetcroft Não sei se eu pronunciei errado O seu nome, Harold Presidente da Via 4, nosso amigo O Luiz Valença, nosso amigo Presidente do Betrô Bahia E José Fernandes Martins Presidente do CIMEFRE E há muito tempo Junto com nós aqui É com imenso prazer e alegria Que eu recebo aqui E agradeço por vocês vierem Estarem aqui conosco na IAMESP E agradecendo o nosso evento Tenho grande satisfação De ver a casa repreta de amigos e amigas Do setor metroferroviário Técnicos e dirigentes de operadoras Indústrias, universidades, sindicatos Associações, movimentos populares E da nossa IAMESP Sejam todos bem-vindos Quiseram as circunstâncias Que a 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária Acontecesse poucos dias depois Do início de uma nova administração federal Fato que fechou O longo processo jurídico-político De impedimento da Presidente da República Durante a qual se aprofundaram incertezas Em diferentes esferas da vida nacional Assim pode-se dizer Que o Congresso Anual da IAMESP Em 2016 Será um dos primeiros a avaliar As perspectivas da mobilidade urbana Diante da nova realidade político-institucional Contanto para isso Com a participação de dezenas de especialistas Do país e do exterior De autoridades responsáveis Por políticas públicas do setor Construído nos últimos seis meses O programa de debate da 22ª Semana Busca discutir alguns dos aspectos Mais relevantes deste momento de crise De um lado As possíveis consequências Da insistente retração da economia E da redução da arrecadação Nos três níveis de governo Sobre os projetos de sistemas estruturadores De transporte público urbano Em especial dos sistemas sobre treinos Do outros caminhos disponíveis Para que os projetos já existentes Sejam garantidos e efetivamente implantados No prazo E para que novos projetos Sejam estudados e definidos A tentativa de buscar A expansão do sistema de transportes estruturadores Através de recursos privados Mesmo com concessões onerosas Se mostra difícil Recursos públicos e garantias São imprecedíveis para colocá-los em pé Necessitamos de fontes perenes Que possibilitem um crescimento constante Temos que promover Temos que promover E não ser somente Indutor do crescimento E apropriar Parte dos ganhos gerados Para mitigar Os custos de implantação E das tarifas A exemplo Que ocorre em diversos locais do mundo Serão três dias e meio Que mostrarão o vigor do nosso setor E o empenho de todos Na busca da construção De uma boa mobilidade Trataremos dos avanços Do sistema do país Estamos consolidando Os laços com a LAMIS E tendo a participação De representantes De sistemas da América Latina Abriremos o evento Com duas importantes conferências A do senhor Gol Irano Da West Japan Highway Company E do senhor Kurt Kierkhoff Do Banco de Desenvolvimento KFW da Alemanha Tenho orgulho De ser metroviário De participar de um setor Que se compromete Com a qualidade dos serviços Prestados Aos seus usuários E com o futuro De nossas cidades E do nosso país Precisamos estar juntos De mãos dadas Com a sociedade civil E representantes Do legislativo E do executivo Tendo objetivos Claros e consistentes Para garantir Investimentos E avançar Com eficiência Na construção E na manutenção De uma mobilidade Digna para todos Obrigado pela presença E um bom congresso Para todos Obrigado Ouviremos a seguir Palavras do senhor José Fernandes Martins Presidente do Cimefre Antes de mais nada Queria cumprimentar O doutor Emiliano Presidente da IAMESP E aos demais Dirigentes Dessa brilhante Associação Pelo evento Que está sendo Realizado Hoje Aqui no Shopping Freca Nega Eu ontem Tive a oportunidade De participar De uma reunião Longa Com o ministro Eliseu Padilha Em função De um evento Que foi feito Pela revista Voto Lá de Porto Alegre E o Padilha Falou exatamente Sobre os planos Que o governo Temer Está tendo E tentando Desenvolver Eu fiquei Bastante Confiante Porque Nós que estamos No setor Automotivo Eu já estou No setor Automotivo Desde 59 Acho que Mais da metade De vocês Nem tinha Nascido Ainda E eu nunca Vi uma crise Como essa Uma crise Que vem Demolindo Completamente Com a indústria Automobilística Com a indústria De construção Todos os setores De informática E de comunicação E telecomunicações Estão sofrendo Uma crise Absurdamente Louca E Que ela Precisa Ter um fim Para vocês Terem uma ideia A indústria De caminhões A indústria De ônibus A indústria De implementos Rodoviários Que é Reboque Semireboque Tanques Carretas Etc Mas toda A indústria Agrícola De tratores Colheitadeiras Etc Para vocês Terem uma ideia Durante janeiro A julho Deste ano O mercado Caiu 28% 28% E comparado 2016 Com 2014 Vejam Foi em torno De 57% É uma loucura Quer dizer As indústrias Ficaram Reduzidas Absolutamente Pela metade A minha empresa Marco Polo Não fosse O trabalho Que nós temos No setor De mercado Externo Com a Internacionalização Forte Que nós Introduzimos Na empresa Eu não sei Se a empresa Teria condições De ficar em pé Um faturamento Nosso Que era De 5 bilhões Esse ano Se chegar A 2 E 400 Nós levantamos As mãos Para o céu Então você Pega Uma empresa Corta o faturamento 50% Não é fácil De sobreviver E voltando Então Ao ministro Padilho Governo Temer Tem bem Claro E isso Eu gostei Porque a equipe Eu já venho Acompanhando O governo Temer Há bastante Tempo Já tive Pessoalmente Com ele Mais de 5 Reuniões E O que Se nota É que o governo Vem concentrando Esforços Para conseguir O ajuste fiscal Se nós Não conseguirmos O ajuste fiscal Ou em outras Palavras Se nós Não conseguimos Ganhar Mais Do que Aquilo Que a gente Gasta O país Torna-se Enviado Todos nós Nos admiramos Das taxas De juros Que existem Hoje No Brasil E essas Taxas De juros Eu disse Ao Padilho São as Grandes Causadoras Desta Debacle Monumental Que existe Na indústria Automotiva Hoje Por exemplo Vamos supor Um ônibus Custa Um ônibus Simples Urbano 450 500 mil reais Nem falar Num desses Para transporte De massa Que vai a mais De um milhão Os juros Os juros Os juros do BNDES Finan Dá em torno Como spread Do agente Financeiro Em torno De 17 A 18 E meio Por cento Ao ano Pergunto a vocês Qual é O negócio Que dá 17 por cento De lucro Qual é Qual é A tarifa Para transportar Passageiros A tarifa De carga A tarifa Do metrô Na área De vocês Que tem Uma atualização De 17 por cento De juros De por cento Ao ano Nenhum Então A indústria Sofreu O empresário Não tem Condições De renovar A frota E nós Estamos Assistindo Essa Verdadeira Calamidade Que a gente Observa No dia a dia O governo Temer Fixou Como meta Fundamental O ajuste Fiscal E o ajuste Fiscal Ele vai Em cima Desta medida Que eles estão Tentando Aprovar Agora na Câmara Que é Estabelecer Um teto Das nossas Despesas Reajustando Este teto Pela inflação Como a inflação Tem uma tendência Decrescente Nos próximos Anos Chegará Um Tempo Apoio Apoio Em cima Em cima Seja Apoio